Olá pessoal, para hoje eu quero trabalhar com vocês um conceito, uma grandeza física, que é a pressão. E essa grandeza física muitas vezes ela é trabalhada em relação à ideia de força, certo? Força aplicada sobre uma área, mas também nós temos uma outra maneira de trabalhar que é diretamente ligado à ideia de trabalho e de energia. Então essa outra maneira de ver a pressão é muito útil em considerações em que ocorrem transformações da matéria ou deslocamento de um fluido, normalmente um líquido, um gás, um vapor, certo? E existe então um trabalho relacionado. Então vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Para começar, qual é a ideia intuitiva que a gente tem de pressão? Bom, vocês podem imaginar aqui, né, esse balão de ar, ele está submetido à pressão atmosférica, certo? O ar atmosférico exerce pressão sobre a película de borracha aí do balão. Nós podemos então dizer que ele está a uma certa pressão, o conteúdo, o ar ali dentro está a uma certa pressão. Agora, imagina um ponto no fundo desse recipiente com água, nesse ponto aqui no fundo desse recipiente, digamos que se eu colocasse um pequeno objeto aqui, nesse ponto B, ele está à mesma pressão, sim ou não? Pois é, né, pessoal? Ele certamente não está à mesma pressão, porque o peso da água que está por cima, ele gera alguma pressão também. Então, além de existir a pressão atmosférica que pressiona a superfície aqui do líquido, ainda existe todo o peso do líquido, dessa coluna líquida, que acaba exercendo uma pressão aqui no fundo. Então, o ponto B, no fundo do recipiente, ele tem uma pressão maior do que A, certo? Do que o gás no balão. E, consequentemente, você deve imaginar que no fundo do outro recipiente, vamos dizer, esse recipiente C, que está aqui, você tem uma pressão maior ainda, certo? Porque tem uma coluna líquida ainda maior, certo? Então, tem a pressão atmosférica que se soma à pressão da coluna líquida aqui no fundo, tranquilo? Então, o que acontece? Qual é a nossa ideia intuitiva? Que a pressão tem a ideia de quanto algo está sendo apertado, o quanto você está pressionando alguma coisa, certo? Então, o ponto C, ele está submetido à maior pressão desses três. Eu poderia também, né, fazer um recipiente separado, onde eu faço um vácuo, um vácuo parcial, então eu teria uma pressão menor do que a pressão atmosférica aqui dentro. Então, eu posso ter essa ideia de o quanto algo está sendo pressionado por algo externo. Então, diretamente ligado a essa ideia, a gente tem o conceito, né, a definição da grandeza física pressão em termos de força. Então, a gente pode pensar que a pressão nada mais é do que a força aplicada sobre uma certa área. Como assim? É, vamos imaginar essa caixa sobre o solo, certo? Então, ela tem um peso. Então, quanto ela pressiona o solo? Bom, o peso dela está distribuído por uma superfície aqui, mais ou menos ampla. Então, essa força está dividida, né, está espalhada em cima de uma certa área grande, então não é uma pressão muito forte, não é uma força muito concentrada. No segundo caso, a caixa está em cima de uma espécie de mesinha e os pés da mesinha são bem pontudos. Então, você pode ver que a mesma força, que é a força peso que a caixa vai exercer, ela vai acabar se ficando concentrada em dois pontos aqui no solo. Então, nós temos uma pressão muito maior, uma força, uma mesma força dividida por uma pequena área. Então, talvez tu imagine, né, que dá para entender porque que se alguém pisa no teu pé e ela, essa pessoa pisou, ela estava usando um chinelo, um chinelo comum, assim, não vai te machucar muito. Mas se é uma pessoa que estava usando um salto agulha e aquele salto agulha pisou bem no teu pé, bom, aí vai ser um estrago bem maior, porque concentrou, né, a força do peso num ponto muito pequeno. Aqui, com relação às unidades, né, dentro do sistema internacional, você tem a unidade conhecida como Pascal. E o Pascal nada mais é do que Newton por metro quadrado, certo? Unidade de força dividida pela unidade de área. Então, Newton sobre metro quadrado. Pergunta, por que é que um trator que é feito para andar em cima daquele solo fofinho, solo que o pessoal, que os agricultores aaram para finalidade, eventualmente aaram para finalidade de plantar, por que ele tem que ter pneus tão largos? Pois é, pensou? Tem a ver com a ideia de pressão, né, tu não quer compactar o solo. Então, se tu tivesse pneus estreitos, exerceria uma grande pressão por onde passa, ficaria sulcos muito profundos e iria compactando o solo. Ficaria muito difícil de praticar agricultura no solo compactado. Então, o pessoal prefere, né, construir tratores com pneus mais largos e exerce uma menor pressão sobre o solo. Então, não deixa ele tão compactado quando passa em cima. A ideia também, né, de pressão, certo? A gente pode imaginar a pressão como uma espécie de força, entre aspas, certo? Algo capaz de gerar certos movimentos, certas transformações nos sistemas materiais. Então, essas forças, e a pressão seria um caso, né, a gente chama forças motrizes. Então, do que eu estou falando? Bom, imagina aqui esses dois recipientes, certo? Um recipiente mais baixinho e outro mais alto. O recipiente alto e o recipiente mais baixo. E eles têm água, certo? Então, uma coisa que eu poderia fazer, eu poderia abrir um buraco, né, fazer um furo aqui na lateral do recipiente A, neste ponto, aqui em cima, ou eu poderia fazer um furo no recipiente aqui mais embaixo. Concorda comigo que vai esguichar a água dos dois furos, mas não vai esguichar com a mesma força, certo? Vai esguichar sob uma pressão não muito grande aqui de cima, enquanto que esse que está mais embaixo, ele vai ter um esguicho mais forte. Então, o que que está havendo aqui? Você pode usar esses dois jatos de água, por exemplo, para mover alguma coisa, para realizar um trabalho, para deslocar algo, ou talvez para acionar algum tipo de motor hidráulico que tu coloque ali. Mas eles não vão ter a mesma potência. Um deles vai ser bem mais forte que o outro. Então, o que que está acontecendo aqui? que a ideia de pressão, certo? Ela tem a ver com a capacidade de gerar movimento, ou a capacidade de realizar trabalho, ou seja, fazer um processo que demanda um esforço físico. Então, essa é uma relação bem importante para a gente desenvolver. Outra coisa, deixa eu perguntar para ti, o que que aconteceria se a gente conectasse os dois recipientes por uma mangueira aqui pelo fundo, certo? A gente vai pegar aqui, abrir um furo de cada lado e passar uma mangueirinha entre os dois. Existe a possibilidade da água começar a fluir? Ela vai fluir, sim ou não? E em que direção, em que sentido a água vai fluir? Pausa o vídeo e pensa aí. Pois é, né, Tchê? Então, se tu falou que a água flui de A para B, acertou, esse é o movimento de A para B. E o que que determina o sentido? É justamente que no fundo do frasco A tem uma pressão maior, no fundo do frasco B a pressão não é tão grande assim. Então, a diferença de pressão são forças contrárias, mas uma delas prevalece. Então, você pode imaginar que a diferença entre as duas pressões é que está mandando a água para um sentido ou para o outro, certo? Então, a diferença de pressão tem a ver com a capacidade de você mover ou transformar as situações. Então, uma outra pergunta que eu te faria é até que ponto, durante quanto tempo, o que que vai ser necessário para manter esse movimento? Esse movimento vai cessar? O que que faria o movimento cessar? O fluxo da água cessar? Pois é, claro, eu poderia botar uma torneira e fechar, bloquear aqui o caminho, mas eu não estou pensando em bloquear o caminho. O que que vai ser? Se quando a quantidade de água nos dois recipientes for igual, seria isso? Tem um erro nessa frase. É, não é a quantidade de água, é a pressão aqui no fundo, certo? É essa ideia. E a pressão tem a ver com o nível, certo? Então, o que que iria acabar acontecendo? É que o nível da água em A iria caindo, 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 é um frasco estreito, então ele cai rapidamente, enquanto que o nível da água em B, como é um frasco bem mais largo, é praticamente uma bacia, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe, não vai subir tanto, vai subir poucos centímetros, enquanto que A caiu vários centímetros. Mas o fato é que lá pelas tantas, lá pelas tantas, eles estão, o que? nivelados. E isso quer dizer que a pressão ali no fundo se tornou igual em A e em B, então cessa o fluxo. Outra situação de movimento, agora no movimento de gás, é o próprio vento. A gente tem, às vezes, situações em que o ar aquece na superfície aqui do solo, então o sol bate, essa porção de ar aqui, ela dilata termicamente e começa a subir, então nós temos aqui uma região menos densa e, portanto, de baixa pressão. Sendo uma região de baixa pressão, comparado ao que existe aqui em cima do oceano, por cima do oceano você tem uma pressão mais alta, porque esse ar aqui ele não foi tão aquecido pelo sol, então você tem um fluxo, é o vento, é a brisa que você normalmente enxerga durante o dia na beira do mar. Então, de novo, diferença de pressão desencadeia movimento. E é claro que se tem um movimento tem alguma energia aqui também que podemos aproveitar, então uma consideração importante para a gente desenvolver. Outra situação, essa torneira aqui, gente, o fluxo da água vem de dentro para fora, né, como é que a gente explica que o sentido é esse, não é o sentido contrário? O que que existe, como é que a pressão dentro do cano e a pressão no ambiente? Pois é, no ambiente nós temos uma pressão atmosférica, certo? Aproximadamente igual a 1 atm. E dentro do cano é uma pressão maior, é igual ou é menor? Obviamente vai ser uma pressão maior, certo? então imagina, sei lá, 1,5 atm, vamos dizer assim, um valor um pouco maior, de modo que tem 0,5 atm de diferença, então isso aí funciona como força motriz. Se não houvesse diferença de pressão, não teria o jato da água saindo. O sistema pneumático também vai funcionar nos mesmos moldes, certo? Então, eu posso imaginar que tem dois pneus, esse pneu pequeno contém ar a uma certa pressão, pneu grande contém ar a uma outra pressão, e o que que decide se o ar vai fluir, quando eu conectar eles com essa mangueirinha aqui, vai fluir do pequeno para o grande ou vai fluir do grande para o pequeno? O que que decide? Em outras palavras, qual é a força motriz, força motriz é a força que coloca em movimento, qual é a força motriz desse fluxo? É a quantidade de ar em cada um? É isso que decide? Não, não é a quantidade, de novo, é a pressão, certo? Vamos imaginar que no pequeno tem a pressão de 5 atm, enquanto que no grande tem a pressão talvez de 3 atm, certo? Então, o que que ocorre? Bom, obviamente, é do pequeno para o grande que vai fluir o ar, certo? Então, o fluxo é da esquerda para a direita. Até que ponto vai fluir? Quando é que esse fluxo vai parar? Não estou falando de interromper assim, tirando a mangueira, estou deixando fluir naturalmente. Quando é que ele para? Quando surgir uma condição de equilíbrio. esse equilíbrio é um equilíbrio de quê? É a igualdade de que coisa? É um equilíbrio de pressão, certo? Então, quando as duas pressões se tornarem iguais, conforme o primeiro pneu perde ar, talvez ele já não vai mais ficar com 5 atm, talvez ele vai baixar para 4 atm, enquanto que aquele que ganhou ar, talvez ele não vai mais ficar com 3, vai subir para 4. Então, quando acontecer essa mudança, digamos que ficou em 4 atm e esse aqui também ficou em 4 atm, então aí está equilibrado, aí cessou o fluxo. Fechou? Uma questão, né? Pressão atmosférica, pressão padrão, alguma terminologia aqui. Gente, pressão atmosférica ela é variável, ela varia de dia para dia, de hora para hora, de lugar para lugar. Ao nível do mar, ao nível do mar, você tem a pressão, ela é mais ou menos da ordem de 1 atm ou ainda, né, mais ou menos da ordem de 1 bar. 1 bar e 1 atm não é exatamente a mesma coisa, certo? 1 bar equivale a 100 mil pascais e é o que a gente chama de pressão padrão. Então, muitas vezes, no contexto da fisicoquímica, fala-se a pressão padrão e nem dizem qual é. Pressão padrão é 1 bar, tá bom, pessoal? E o símbolo, muitas vezes, é com essa bolinha cortada ao meio ou simplesmente uma bolinha ao lado ali. Então, isso é a pressão padrão. A pressão de 1 atm não é bem a mesma coisa, tá? 1 atm é 101.325 pascais. É cerca de 1% a diferença, não é uma diferença muito considerável, mas não é a mesma coisa. Bom, pessoal, então, assim, um fluido debaixo de uma pressão ele pode realizar trabalho, certo? Você pode utilizar um fluido sob pressão para desempenhar alguma tarefa que exige energia, que demanda um esforço físico. E máquinas hidráulicas como escavadeiras, tem várias peças acionadas hidraulicamente. Então, aqui, por exemplo, tem um cilindro com pistão e uma haste que faz flexionar o braço da escavadeira. e outras partes são acionadas de maneira semelhante. O que ocorre? Você tem aqui essa haste e você quer que ela se mova, né, realizando um trabalho, ou seja, talvez empurrando alguma coisa que tem uma força. Então, você vai bombear um óleo hidráulico para dentro do cilindro, certo? O óleo é bombeado para cá e vai empurrar aquele êmbolo ali, aquela haste, ele vai encher, enquanto que a parte superior ali é o óleo sem pressão, o óleo despressurizado, que escapa para fora, para outra parte do circuito das tubulações hidráulicas ali, certo? Então, com isso, você consegue que a haste seja deslocada realizando uma força bem considerável. Vamos dizer, né, que a pressão desse óleo está na ordem de 100 bar ou 150 bar, alguma coisa assim. Então, é uma pressão bem considerável e é por isso, né, que tem uma, por ter uma grande pressão, que ela pode realizar um trabalho muito grande. Se eu estivesse deslocando, tentando deslocar esse óleo, mas, sei lá, sob uma pressão que eu consigo fazer com minhas próprias mãos, imagina que eu tenho uma seringa de plástico e dentro tem um líquido e eu pressiono com a força das minhas mãos. Eu não vou ter uma pressão da ordem de 100 bar. Então, eu também não vou conseguir com esse movimento do fluido hidráulico realizar um trabalho sequer comparável, tá certo? Então, você vai dizer o seguinte, que a energia, a energia que eu consigo transportar, né, ou o trabalho que eu consigo realizar, ou seja, a energia que eu gasto ali, ela é proporcional à pressão? Sim, é proporcional à pressão. Mas, é só a pressão? Não, a energia que eu vou gastar também é proporcional ao volume que eu estou deslocando, certo? Por exemplo, aqui, imagina que foi um volume de 10 litros de óleo que se moveu, assim, empurrando a haste da escavadeira, aqui, dessa peça da escavadeira. Bom, 10 litros de óleo que deslocou, realizou um certo trabalho. Se tivesse deslocado 20 litros de óleo, teria sido um movimento maior, um movimento mais longo, então, também teria, né, realizado um trabalho maior. Faz sentido? Então, tá. Então, essa ideia de que a energia ou o trabalho que tu realiza, né, depende da pressão que tu usa e do volume que é deslocado leva ao conceito de que pressão tem a ver com a energia transportada por um fluido que se desloca, certo? Então, você tem aqui um volume deslocado no teu sistema hidráulico ou pneumático e aí ele tem uma energia, certo? Energia transportada por esse fluido. Então, essa é a ideia. O teu fluido transporta energia e realiza o trabalho. Então, ele tem condições de realizar trabalho por conta disso. E a pressão mede exatamente, né, quanta energia está sendo levada por unidade de volume. Em outras palavras, isso significa que a unidade do sistema internacional, seria o Pascal, né, para a pressão, ela também pode ser entendida como energia por volume, ou joule, energia, por metro cúbico, certo? Mas isso faz sentido? Essas unidades aí, elas estão coerentes com o que a gente viu antes? Bom, na verdade, sim, porque, Tchê, olha só, pela definição anterior, um Pascal seria igual a um Newton dividido por um metro quadrado, sim? Agora, a gente está multiplicando em cima e embaixo por metro, de modo que, o que que resulta? O que que seria Newton vezes metro? Newton vezes metro é joule, concorda? Então, ficou joule. metro quadrado vezes metro é metro cúbico. Então, está aí, Pascal é joule por metro cúbico, ou seja, por volume. Uma consideração, né? Então, vamos guardar essa informação aqui num cantinho. Um Pascal é um joule por metro cúbico, e vamos pegar também e ver uma conversão. Um bar, ele é o mesmo que 100 mil Pascal, correto? Se é 100 mil Pascal, então eu posso dizer que um bar é 100 mil joules joules por metro por metro cúbico. Só que um metro cúbico é mil litros, então eu posso dizer que um bar é 100 mil joules por mil litros dá 100 joules por litro. Então, está aqui, um resultado bem legal, bem útil. A gente sabe que uma pressão atmosférica da ordem de um bar equivale, no ponto de vista de um trabalho hidráulico, uma energia de 100 joules para cada litro de fluido deslocado. Fechou? Então, agora a gente já tem uma outra maneira de interpretar uma pressão. Vamos ver um exemplo. Bom, então, um outro exemplo é o acionamento de um motor hidráulico. Então, o que acontece? Você pode utilizar motores hidráulicos para fazer movimentos giratórios envolvendo objetos bastante pesados, por exemplo, guindastes, escavadeiras para fazer a escavadeira girar para a esquerda, para a direita, coisas desse tipo. Então, como é que funciona? Bom, você tem um circuito com óleo hidráulico e você tem uma bomba de engrenagem. Então, o que a bomba de engrenagem faz? Ela é acionada por algum tipo de motor, talvez um motor a diesel ou elétrico, e essa bomba de engrenagem faz com que o óleo passe através das laterais, pelos buracos da engrenagem da roda orientada, e vai ser enviado através da tubulação. Então, basicamente, esse giro das engrenagens está criando uma pressão, está colocando pressão no óleo na parte da saída aqui para cima. e não existe retorno do óleo aqui pelo meio entre os dentes da engrenagem, porque os dentes se encaixam muito bem, então não tem como o óleo atravessar para a parte de baixo novamente, certo? Então, o óleo só consegue subir nessa bomba de engrenagem aqui. Então, tá. Basicamente, então, ela está gerando uma pressão na parte superior aqui do do circuito hidráulico e esse óleo, quando ele chega na parte do motor hidráulico, o que o motor hidráulico é? Basicamente, um dispositivo igual, só que em vez de ele pressurizar o óleo, não, o óleo é que vem e gera um movimento rotatório aqui no motor hidráulico. Então, é isso. Gira-se alguma coisa com o meio do motor hidráulico e aí o óleo segue de volta e sem pressão, já despressurizado lá para a bomba novamente, certo? Então, esse esquema, essa montagem, a gente pode colocar num diagrama em que a gente tem a bomba transferindo energia para o motor hidráulico, certo? Então, a gente pode calcular quanto a energia é transferida considerando o significado da pressão, interpretando a pressão como energia por unidade de volume que se desloca. Como assim? É, vamos dizer, né, que o nosso óleo hidráulico ele está fluindo a uma taxa, vamos dizer, que seja de um litro por minuto. Pode ser? Um litro por minuto é o que está passando. e que essa bomba, ela consegue gerar uma diferença de pressão, ou vamos dizer assim, gera uma pressão de 100 bar, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Uma pressão de 100 bar pode ser interpretada como 100 vezes, o que é a unidade bar? bar, a unidade bar representa 100 joules por litro, então 100 vezes 100 dá 10 mil, então nós temos aqui uma pressão que é de 10 mil joules por litro, então essa pressão de 100 bar, a gente entende que ela é capaz, né, de transferir 10 mil joules a cada litro que passa. E quanto está passando? Está passando 1 litro por minuto, certo? Então, consequentemente, eu posso, né, deduzir que a minha corrente de energia vai ser de quanto? De 10 mil joules por minuto, certo? É a relação, né, que a gente equacionou ali em cima, a pressão é a energia pelo volume transferido. Ou aqui, né, eu estou usando, né, essa corrente de óleo hidráulico, essa evasão do óleo hidráulico pela corrente de energia, certo? Ou potência. Seria como dizer assim que a pressão é a corrente de energia dividido pelo quê? Pela corrente do fluido que tu está considerando, certo? porque cada uma delas é uma energia sobre tempo e outra é o volume de fluido sobre o tempo. Então, você pode também trabalhar assim. Então, tá aí. Faz sentido? Pensa aí, né, 10 mil joules por litro é um litro por minuto, portanto, 10 mil joules por minuto é o que está passando. Então, encontramos aqui a energia que é transferida para o motor. Então, essa vai ser a maneira de acionar o motor hidráulico. Outro exemplo que a gente trabalha com a mesma ideia é uma represa. Então, o que acontece aqui? Uma represa, uma hidrelétrica, né? Então, você tem aqui uma represa em que a água entra por uma tubulação e ela sai lá do outro lado, certo? A água sai aqui do outro lado onde a pressão é menor. Vamos dizer aqui o que está acontecendo a entrada de água. Vamos supor que tenha a água na pressão de 3 bar. E lá na saída a pressão é de apenas a pressão ambiente, a pressão atmosférica. Vamos botar aqui em números arredondados 1 bar. Então, o que que a gente interpreta daí? Bom, a gente interpreta o seguinte, que a pressão de 3 bar ela é o mesmo, você falar em pressão de 3 bar é o mesmo que você dizer que é uma pressão de 300 joules por litro ou ainda 300 mil joules por metro cúbico. por metro cúbico. Enquanto que aqui na saída da água você pode interpretar esse 1 bar como uma pressão de 100 joules por litro ou ainda uma pressão de 100 mil joules por metro cúbico. Fechou? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a vazão de água, certo? A vazão vamos dizer que a corrente de água passando ela vale sei lá, vamos botar aqui um valor de pode ser 1 metro cúbico por segundo concorda? Eu quero saber o que que vai ser a energia que se consegue gerar e transmitir pela rede elétrica. Certo? Eu quero essa corrente de energia aqui. acho que dá para fazer? Pois é, né? Então, você tem aqui uma corrente de energia com a água que entra, a água que entra está sob pressão, ela transporta uma boa energia, a água que sai não está mais com tanta pressão, ela transporta menos energia e a diferença entre essas duas energias é o que vai para a rede elétrica, vamos ignorar perdas por atrito ou calor, coisas assim. Então, a gente monta um esquema. O que a gente constrói? A gente coloca aqui o dispositivo no nosso diagrama hidrelétrica, aqui à esquerda está o reservatório, então, você tem uma corrente de água, uma vazão de água, quanto é que a gente tinha falado? 1 metro cúbico por segundo, certo? Então, entra 1 metro cúbico por segundo, sai 1 metro cúbico por segundo. Fechou? Quanto é a pressão no ponto de entrada? Pressão é de 3 bar. Então, 3 bar é a mesma coisa que 300 mil joules por metro cúbico, 300 quilojoules por metro cúbico. Porém, na saída, qual é a pressão? A pressão é de 1 bar. Então, são 300 mil, não, perdão, 100 mil joules por metro cúbico. Em outras palavras, a pressão é de 100 quilojoules por metro cúbico. Então, está aí. Você acha que consegue calcular as correntes de energia de entrada e de saída e da rede elétrica? Faz aí o teu cálculo. Pausa o vídeo e faz. Fez? Bom, vamos ver. Então, a energia que entra pela corrente de água do reservatório, da represa, ela vai ser o quê? É 1 metro cúbico por segundo, são 300 quilojoules a cada metro cúbico, então, fica tranquilo. São 300 quilojoules por segundo, isso é 300 quilowatts, 300 mil watts. A corrente de energia na saída de água é de quanto? Bom, 100 quilojoules por metro cúbico, é 1 metro cúbico que passa a cada segundo, então, eu vou ter aqui 100 quilojoules por segundo. Então, basicamente, o que eu estou usando aqui? Usei apenas o raciocínio lógico prestando atenção nas unidades, mas você pode, né, relembrar que a gente definiu pressão como energia sobre o volume que passa ou ainda, né, que dá na mesma, é corrente de energia pela corrente do fluido, que nesse caso é a água, então você pode isolar a corrente de energia é a corrente do fluido, que nesse caso é a água, vezes a pressão. Faz sentido? Então, foi isso. Eu peguei aqui 1 metro cúbico por segundo vezes 100 quilojoules por metro cúbico e encontrei 100 quilojoules por segundo. Então, tá, né, se você tem aqui uma entrada de 300 quilojoules por segundo e desses 300, uma parte vai para a rede elétrica e uma outra parte vai na saída de água aqui, no escapamento de água da represa, então é só deduzir. 300 que entra, 100 que sai pela direita, então aqui pelo topo está saindo 200 quilojoules por segundo. Fechou? Então tá, esse aí foi a resolução do problema. Agora, uma outra situação que pode ser bem interessante, né, a gente fazendo uma transformação física, a gente coloca água dentro de um balão. O que vai acontecer? Esse balão aqui, ele se encontra murcho no primeiro momento, ele não foi inflado ainda, mas tem água dentro dele. E aí você leva ao fogo, certo? Vamos pegar aqui, colocar um bico de Bunsen, então o bico de Bunsen, vamos desenhar uma chama azul clarinha aqui nesse bico de Bunsen, então tá aí, ele está aquecendo essa água e a borracha não queima, certo? Porque tem água dentro, então a água não deixa esquentar tanto assim, enquanto houver água líquida o bico de Bunsen não queima o nosso balão. só que essa água ela começa a ferver, rapidamente começa a ferver e aí o balão infla, certo? O balão infla. Então esse balão aqui ainda tem um pouquinho de água no fundo, mas ele inflou, tem um volume de vapor que não existia antes, certo? Então, pergunto, existe algum trabalho envolvido aqui pelo simples fato dele inflar? E aqui eu não estou preocupado com a questão da borracha, com a elasticidade da borracha. A borracha não contribui tanto assim, a dúvida mesmo é com relação à atmosfera circundante, né? A atmosfera ao redor do teu balão, ela exerce uma pressão, certo? Então você tem uma pressão atmosférica pressionando e o fato de você ter aumentado esse volume significa que teve que emburrar essa atmosfera para longe. Então empurrar para longe algo que te pressiona, isso demanda uma energia, certo? Então quer dizer que no mínimo tudo teve que ter uma pressão igual, um pouquinho maior e empurrar para longe essa atmosfera. Então uma maneira da gente equacionar isso é o seguinte, você vai pegar aqui e delimitar uma região assim, esse pontilhado, uma região imaginária aqui que contém o nosso balão e também tem um pouquinho de ar atmosférico, certo? Esse ar atmosférico que está aqui ele vai ter que ser transferido para longe, ele vai ter que ser afastado quando o balão inflar. Então vamos supor que o balão tinha um volume igual a zero, aproximadamente igual a zero, um volume muito pequeno no início e depois de inflar o volume do balão se tornou um litro, certo? Então aqui você tem que um volume de um litro que antes não existia. Então isso significa que uma quantidade de ar teve que ser mandado para a atmosfera, certo? Para a atmosfera ao redor, para fora desse quadrado aqui que eu delimitei. então um litro de ar teve que deslocar para longe. Então eu posso construir aqui na minha mente até para visualizar isso melhor o seguinte, o nosso líquido, a nossa água dentro de um recipiente pequeno, no início ela está aqui, ela vai expandir ao evaporar. A pressão é a pressão ambiente, certo? Então o que ocorreu? O êmbolo desse cilindro ele está subindo conforme a água evapora, certo? E ao subir você tem aqui o que? Um volume de ar que tem que ser mandado embora, certo? E esse volume de ar é igual a esse volume aqui de vapor que foi produzido, certo? Então a gente pode pensar nesses termos aqui. Foi necessário uma energia para esse êmbolo subir? Sim, foi necessário, porque você estava empurrando um fluido sob pressão, então está aí, né, você transmitiu energia para a atmosfera circundante ao empurrar o ar para lá. A gente pode montar aqui um esquema, um diagrama aí de transferência de fluxo de energia nos seguintes moldes. O que está acontecendo? Você começa com o teu bico de Bunsen, né, o teu queimador a gás ali, esse queimador a gás ele transmite calor para o teu balão com água ou aquele cilindro com água. Ao transmitir calor, na verdade, a gente poderia dizer que estamos transmitindo entropia, né, porque as coisas quando aquece um objeto você está adicionando entropia a ele, então, essa entropia leva junto uma quantidade de energia, certo? Vamos dizer aqui, não sei quanta energia nesse momento, mas está passando uma corrente de energia para lá. Aí, esse balão com água ou aquele cilindro com êmbolo móvel, ele desloca ar, certo? Ele está deslocando o ar e empurrando ar para a atmosfera circundante. Então, você tem um volume de ar que foi deslocado e, obviamente, isso demandou um certo trabalho, isso foi energia transferida para lá, certo? Então, digamos que o volume foi de um litro, beleza. Qual é a pressão do nosso ambiente? Qual é a pressão atmosférica? É um bar. um bar equivale a quanta energia por volume? Um bar equivale a 100 joules por litro. Então, isso significa que a energia ao deslocar aquele ar, a energia necessária para fazer isso foi uma energia igual a 100 joules. Então, esse foi o trabalho para inflar o balão como foi representado ali na figura. então, tá, 100 joules foi o que o balão ou o cilindro com água transferiu para a atmosfera. E aqui, a gente não tem como calcular nesse momento qual foi a energia que o bico de Bunsen transferiu para o balão ou para o cilindro. Mas eu posso afirmar para vocês que se trata de uma energia maior, bastante maior do que aqueles 100 joules, tá? Então, o que está acontecendo? O calor, a energia transferida pela entropia chamada calor, ela é certamente, né, é bastante maior do que 100 joules. Então, isso significa que uma parte da energia ficou acumulada dentro do teu sistema aqui, certo? Então, a gente diz, né, que o nosso balão com água e vapor, ele possui mais energia do que apenas a água que havia inicialmente. Fechou? Então, tá, era isso, tá, vamos, só a título de recapitulação, quais são as principais ideias que a gente teve aqui? Primeira ideia, temos um conceito intuitivo de pressão, que é a ideia de pressionar ou apertar alguma coisa. Então, a gente já sabe, né, se uma pressão é de 1 bar, ela é que nem a que nós estamos submetidos no nosso ambiente, se é a pressão, por exemplo, 0,5, 0,3, 0,1, um vácuo parcial, uma pressão menor, pressões maiores, né, elas iriam nos oprimir sensivelmente. A gente tem a diferença de pressão entre dois pontos, isso tá ligado com a ideia de força motriz para fluxos de matéria, certo? Então, isso de forças motriz é o que explica, né, como a gente explica o movimento de um fluido. Então, ele vai fluir em que sentido? Da pressão mais alta para a pressão mais baixa. Um exemplo, o vento. Qual é a condição de equilíbrio? Quando é que o fluxo cessaria? Quando a pressão fica equilibrada, nos dois pontos, a pressão deixa de ser diferente depois desse movimento. fluidos debaixo de uma pressão, eles podem ser usados para quê? Para realizar trabalho, né? A gente entendeu isso, o próprio vento a gente sabe que é usado para acionar usinas eólicas, aí. Então, ao realizar trabalho, nós estamos entendendo que o fluido sob pressão, ele é um portador de energia, certo? Então, aqui, aquela exemplo da bomba de engrenagem, o fluido hidráulico, o óleo hidráulico, ele foi um portador da energia, então, da bomba para o motor hidráulico, certo? Teve uma definição de pressão, ou seja, a força aplicada sobre uma área e aquela unidade do sistema internacional, conhecida como Pascal, que é a unidade de força pela unidade de área do sistema internacional, newton por metro quadrado. Mas, tem uma outra definição de pressão que seria o quê? Então, a energia transportada por quem? Por um volume que se desloca, certo? Então, o volume de líquido passa de um lugar a outro e ele pode, então, com isso, realizar um trabalho lá. Ele vai transferir a energia. A unidade Pascal se tornou o quê? Se tornou Joule por metro cúbico, ou seja, energia sobre volume. A unidade usual de pressão na fisico-química, seria bar, uma das mais usuais, são 100 mil o quê? Joules por metro cúbico. Por quê? Porque o bar é a mesma coisa que 100 mil Pascal, então, 100 mil Joules por metro cúbico. Só que o metro cúbico é mil litros, então, ficou 100 Joules por litro. Você, lembrando, que energia sobre volume é a pressão, você também pode pensar em corrente de energia, também chamada de potência, e a corrente de um fluido, ou seja, vazão. Como é que seria isso? Bom, é que a corrente de energia é a energia que passa por tempo, e a corrente de um fluido, ou uma vazão, é um volume que passa sobre tempo, então, dividindo uma coisa pela outra, tem a energia sobre volume, simplesmente. Tá bem? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil, se restar alguma dúvida, não hesita aí, entrar em contato e perguntar. Um abraço!